Com a lei sancionada, os comerciantes terão 60 dias para instalar as câmeras nos lugares que vendem bebidas alcoólicas. Primeiramente nós vamos estar modificando esses comércios e depois terão outras atuações e até, se for o caso, a perda definitiva do alvará de funcionamento. De acordo com dados da Secretaria da Fazenda, o município de Aparecida conta com 1.074 estabelecimentos especializados em servir bebidas. 1.870 comércios varejistas de bebidas e 35 atacadistas, 162 discotecas e casas de eventos e 139 postos de combustíveis. A intenção é que o monitoramento ajude a evitar e esclarecer crimes. O motivo é preservar a vida do comerciante, dos seus funcionários, dos clientes e da população em geral. E preservando a vida, automaticamente preservará o patrimônio, a integridade física e todos aqueles bens que todo cidadão tem o direito de ir e vir. O custo dos equipamentos fica em média R$ 1.300. Além de câmeras com infravermelho, também é preciso ter um local de armazenamento das imagens. A Prefeitura também vai fazer novos investimentos para que o sistema funcione. Nós estamos começando a execução da instalação de 600 quilômetros de fibra ótica para dar conectividade à cidade. O segundo momento que vai ser importante é a instalação de mais de 600 câmeras. Então a Prefeitura está cobrando do cidadão, do comerciante, mas nós também vamos fazer o dever de casa e nós teremos todas as ruas, todas as vidas da cidade, as principais ruas da cidade, que tem uma grande aglomeração de pessoas, vídeo monitorada, também para colocar à disposição dos agentes de segurança pública com inteligência, com inovação, para ajudar a combater a criminalidade. A intenção é que até o fim do ano, todas as imagens que inicialmente serão arquivadas passem a ser acompanhadas em tempo real através do sistema de monitoramento da Prefeitura, que será ampliado. A gente tem que ressaltar o trabalho que tem sido feito no município, através da Prefeitura, do Ministério Público, de todos os órgãos de segurança. O trabalho em conjunto e essa importância do trabalho preventivo, né? Essas câmaras, elas ajudarão, sem dúvida nenhuma, na prevenção e também na elucidação dos crimes. Essa lei que vai trazer benefícios inúmeros à população. E para que os donos de distribuidoras entendam que nós estamos aí preservando o bem maior, que é a vida, é o patrimônio. Essa é a intenção do poder público municipal de Aparecida de Goiânia.